Olá, a Escola do Legislativo do Maranhão deu início ao curso sobre elaboração de emendas parlamentares, direcionado a assessores de gabinetes da casa. As emendas são recursos do orçamento legalmente indicados pelos deputados para finalidades públicas. As informações sobre a legislação foram repassadas por consultores especializados em orçamento do Legislativo. E ainda falando sobre a escola, teve início também o curso Educação Financeira e Investimentos, construindo patrimônio, lá no auditório da Elema, ministrado pelo professor e consultor de investimentos Luiz Trabuzzi. Com cargo horário de 24 horas, sendo 4 horas por dia, o curso é voltado para o público interno e externo e ter a duração de 6 dias. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site, al.ma.leg.br. na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia Minuto.